Quando que usaremos ponto e vírgula? Para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas, principalmente com o conetivo deslocado. Então, principalmente quando eu tiver o conetivo. O que é o conetivo? O conetivo é a conjunção. Vou colocar uma tela cheia aqui para ficar melhor. O conetivo é a conjunção. O conetivo é o nexo. O conetivo deslocado é o nexo. Conjunção, nexo. Então, o que acontece? As adversativas e as conclusivas aceitam ponto e vírgula. A única conjunção adversativa que não aceita ponto e vírgula, tradicionalmente, eu sei que o Machado de Assis até usou, mas em prova de concurso não se coloca, é no mas. O mas é vírgula antes, é tradicional. Não posso falar que é errado colocar o ponto e vírgula no mas, porque o Machado já usou. Se o Machado usou, vale. Está certo, está certo. Mas em termos de prova, o normal é usar vírgula antes do mas e nos demais adversativos. Porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto, também se aceita o uso do ponto e vírgula. Bom, conclusivas também, também aceita-se o uso do ponto e vírgula. Então, vem comigo aqui. Ontem foi um dia muito cansativo. Amanhã, porém, teremos um dia melhor. Observa aqui. Esse porém, ele está deslocado. A posição dele seria exatamente aqui, exatamente aqui. Ontem foi um dia muito cansativo, porém, amanhã teremos um dia melhor. Quando o nexo estiver deslocado, seja o nexo adversativo ou conclusivo, obrigatoriamente, o nexo ficará entre vírgulas. Então, obrigatoriamente, ele fica entre vírgulas. E, obrigatoriamente, antes, surgirá o ponto e vírgula. Então, ontem foi um dia muito cansativo, ponto e vírgula. Amanhã, vírgula, porém, vírgula, teremos um dia melhor. Então, tranquilamente, eu posso usar, devo usar o ponto e vírgula, porque eu tenho um nexo deslocado. Assim também o é quando eu tiver um deslocado adversativo ou conclusivo, no caso conclusivo, os de baixo. Nosso tempo é muito escasso. Evitaremos, portanto, sublinha aqui, portanto, assumir novos compromissos. A posição do portanto deveria ser entre as orações. Então, a posição do portanto deveria ser depois de escasso. Nosso tempo é muito escasso. Portanto, evitaríamos assumir novos compromissos. Então, ali deveria estar o portanto e o portanto não está ali. O que acontece? Está deslocado. Como está deslocado, obrigatoriamente, ele fica entre vírgulas e, obrigatoriamente, antes, aparece o ponto e vírgula. Então, o nosso tempo é muito escasso. Ponto e vírgula. Evitaremos vírgula, portanto, vírgula, assumir novos compromissos. Está deslocado? Está. Então, a gente vai utilizar ali o ponto e vírgula. Está certo? Muito bem. Está ali. Então, por isso que a regra diz, principalmente, com conectivo deslocado. Aqui está deslocado, aqui está deslocado. Eu uso o ponto e vírgula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto